E aqui tá gravando? Tá gravando? Opa! Assim! Atenção você que tá afim de ganhar uma camiseta Shop Tour Tá aparecendo aí a caixa postal no seu vídeo, o que que você faz? Mande quantas cartas quiser aqui pro Shop Tour, ó A camiseta é essa aqui, quer ver? Tchan, tchan, tchan Tchan Tá vendo a caixa postal? Mande quantas cartas quiser, tá? Tá me ouvindo? Só que faça um envelope diferente Se você não fizer um envelope diferente, eu sinto muito, mas não vai dar, tá? Faça um envelope diferente, como fez a minha amiga Deixa eu ver aqui se tá tudo certo, deixa eu tirar esse papelzinho Como fez a minha amiga Célia Isa T. Pérez Que mora aqui em São Paulo, no Monobis Célia, muito obrigado, sua carta tá super simpática Agradecemos tudo que você desejou pra gente A gente deseja em dobro pra você, tá? E você vai retirar sua camiseta, Célia Na Charro, que fica na rua Guaraiuva 528 No Brooklyn, certo? Por falar em Charro, adivinha onde é que eu estou? Claro, tô na Charro, né? Você sabe que tem coisa cranizada, só coisinha legal Quer ver, ó, eles vão com uns preços legais Pra começar, vou mostrar aqui, ó Esse macacão bebê, que eu achei super lindo Olha que graça Pro verão, o bebê fica super confortável O preço desse macacãozinho pra bebê 3 mil cruzeiros Olha as cores que tem aqui, ó, outra cor 3 mil cruzeiros, tá? Super bom Agora, dá uma geral aqui, tá vendo? Olha que bonitinho Deixa eu tirar o cartãozinho, que é aqui que tá o preço Jardineira, essa aqui, ó Com bonezinho, tá? Pra criançada Tá saindo por 5.300 cruzeiros aqui na Charro Aí você pergunta, escuta, mas o verão tá aí, será que não tem biquíni? Tem biquíni sim Olha aqui que legal Tá? Vários modelinhos Com preço legal Você dá uma chegadinha aqui que eu tenho certeza que você vai gostar Vou passar na frente Agora aqui, ó Camiseta Com surfista Tchê! Essa camiseta aqui, ó Branca, tá saindo por 4.500 Nessa cor aqui, que é surfista aqui 4.500, tá? Que mais que eu tenho aqui? Ah, ó Pras moças Olha que bonitinha São camisetinhas em viscose Com alcinha Tem a lisa Tem a estampadinha Saindo por 5.000, tá? 5.000 cruzeiros Ou essa Ou essa Você que escolhe E aqui, ó Bermuda em bola Numa perna tem bola Na outra perna não tem bola Porque a bola foi embora Certo? E qualquer uma dessas, ó Tem várias cores aqui Bermudas em bolas Saindo por 3.000 cruzeiros, tá? Gostou? Não, você tem que vir aqui Porque tem cada coisa legal A loja é super bacana O pessoal é simpático Vem correndo Charro Hoje eles estão até às 6 horas Amanhã, domingo, não vão abrir Não vão Vão ficar descansando Domingo Mas hoje, até às 6 horas Essa promoção vai até sábado que vem Então venha rapidão Rua Guaraíuva 528 no Blu Blu Cluim O telefone é o 531-4499 Acabou